que lá no fundo do seu peitinho meu amigo homem existe um tigrão adormecido é verdade não é? pois é chegada a hora da gente botar pra fora esse bicho que tá consumindo a nossa alma vocês querem botar pra fora esse bicho? vocês querem mostrar o bicho de vocês? pra começar por favor vem o carro, vem o carro, vem o carro me ajuda aqui já tá mostrando o bicho que eu lembro? isso é bom né? tá se mandado bem? viradinhos pra lá, viradinhos pra lá viradinhos pra lá todo mundo viradinho pra lá bota a mão no ombro de quem tá na frente e quando eu contar até 3 e disser que é pra descer até o chão é pra descer até o chão porque é nessa hora que você desce até o chão que a gaiola abre e o bicho sai atenção voa eu disse 1 eu disse 2 eu disse 1, 2, 3 desce, desce desce tem junquinho sobe, sobe quero ver você sobe e aí vocês tão gostando dessa sacanagem? vocês tão gostando dessa sacanagem? vocês tão gostando da sua sacanagem?